Consigo acompanhar a entrega do pedido até o meu cliente? Sim, é possível acompanhar a rota do entregador através do link de rastreio disponibilizado na tela do gestor de pedidos. E aí você me pergunta, o cliente também consegue acompanhar? Sim, o cliente recebe através do número de telefone formado no momento da solicitação um link via WhatsApp, onde é possível fazer o acompanhamento do pedido.